Em 2016, que nós tivemos uma das maiores crises do Brasil, por conta da Dilma Rousseff, 514 mil empresas fecharam. Fecharam porque não conseguiam manter suas portas abertas, fecharam porque não conseguiam pagar seus funcionários, seus impostos. E aí quando ele falou de imposto, além do que ele falou, tem a questão do seguinte também, os maiores, os bancos, as grandes empresas, etc., que foram muito beneficiados pelo IPT, as grandes construtoras, grandes bancos, todo mundo achava que o IPT ia colocar de lado, na verdade, eles são os maiores beneficiados do refiz. Porque não se paga imposto, vamos esperar o refiz, porque lá no refiz a gente paga menos. E o pequeno empresário, se deixar de pagar imposto, fecha sua porta no dia seguinte, porque vem a Receita Federal, vem fiscalização, vai tomar dinheiro dele de corrupção, ou então vai fechar a empresa. Então, de um jeito ou de outro, ele tem que pagar. A questão do empresário versus empregado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem é que é CLT? Quem é CLT sabe que, são poucos até, né? Mas quem é CLT sabe que, se o seu salário for mil reais, vem para você uns 900 e alguma coisa. E o patrão paga R$ 2.000,00, R$ 2.200,00, mais ou menos. Aí a gente pergunta, vamos supor que o seu salário fosse de mil, e que você recebesse R$ 220,00, mas se o patrão gastasse R$ 2.200,00, porque esse valor é mais, dá para o Estado, para te garantir saúde, te garantir educação, que você não tem. Porque quem tem condição vai colocar na escola privada o filho, quem tem condição vai colocar no plano de saúde, quem tem condição vai fazer seguro no seu carro, quem tem condição vai comprar o carro no plano de transporte público, você prefere receber os R$ 2.200,00 no seu bolso limpo, ou R$ 920,00 no seu bolso, restante do governo. Eu teria o que pensar, todo mundo vai querer o dinheiro limpo no bolso. Então, na reforma trabalhista, quando falaram de terceirização, a gente fez questão de apoiar a questão de terceirização. Porque hoje em dia, se uma pessoa quiser trabalhar para alguém e não quiser ser CRT, existe o MEI, que é uma forma de você abrir um CNPJ mais simples do que o simples. Esse é MEI. E quanto que você paga de imposto? R$ 52,00 por mês. Não é uma quantidade, não é uma porcentagem. Então, é um valor de R$ 52,00 por mês, e tem um X que pode emitir de nota fiscal. O que você prefere? Pagar R$ 52,00 por mês e emitir nota fiscal em integral? Ou depender do governo como a CRT? Não tem nem o que ver. Assim, parece que o governo brasileiro, quando ele montou a CRT, lá na Era Vagas, ele montou para dar ideia de que o que seria uma segurança para o trabalhador. Sabe por quê? Porque julgou que nós não éramos capazes o suficiente de lidarmos com o nosso dinheiro. E vai ver se está Kalauquado. O bem? Pois é. Pois é.